MC Nego Jeff, de ponta a ponta é desse jeito De ponta a ponta o rolê na cidade, na zona norte eu porto a X1 Na zona oeste eu colo de Infinity, na zona leste chego de R1 De ponta a ponta o rolê na cidade, na zona norte eu porto a X1 Na zona oeste eu colo de Infinity, na zona leste chego de R1 Na zona sua oornete gritando, faz a minha fazenda do cio Ostentando a prata e o ouro, não é preciso puxar o fuzil Camarote já tá reservado, tem o red pra gente tomar A flash top sempre do meu lado, nos quatro cantos eu quero brindar Brindar ao nosso luxo e ao nosso momento Chego Jeff na área, mostrando seu talento Brindar ao nosso luxo e ao nosso momento Nego Jeff na área, mostrando seu talento De ponta a ponta o rolê na cidade, na zona norte eu porto a X1 Na zona oeste eu colo de Infinity, na zona leste chego de R1 Na zona sua oornete gritando, faz a minha fazenda do cio Ela chama a amiga no rádio, pergunta pra outra se ela me viu O camarote já tá reservado, nos quatro cantos eu quero luxar Tenho dólar, tenho euro, quanto tu quer pra poder gastar O iante já tá preparado, só tem paniquete, agora vou brindar Brindar ao nosso luxo e ao nosso momento Nego Jeff na área, mostrando seu talento Brindar ao nosso luxo e ao nosso momento Nego Jeff na área, mostrando seu talento Baila, 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 bail MundoDoFung.com